Mas é muito legal você construir alguma coisa ao lado de alguém. Eu vim falando com ela hoje, nós estávamos batendo papo. Quando nós casamos, nós não tínhamos nada, pensa não. Sabe aquela música? O ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração. Eu acho que foi lá em casa na época que nós casamos. Nada, 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 uma cama tão apertada que nós sonhávamos o mesmo sonho. Deixa eu te falar, ah pastor, não pode casar com o divorciado? Eu não, eu, divorciado pra mim, deveria casar com o divorciado. Porque os dois já vêm machucados num troço anterior. Porque às vezes, a mulher foi traída, casa com o cara que nunca casou, primeiro casamento. O cara é honesto, decente, a mulher transfere. Tira a roupa dele, me dá seu celular. Mão na parede, encosta, abre as pernas. O cara fala, mas eu sou legal. Legal nada, homem nenhum é legal. Eu já tive um que me traiu. Essa turma mais nova tá meio ruim, sabia? Tem medo de casar, medo de estudar, medo de ser feliz, medo disso, medo daquilo. Não sabe o que vai fazer da vida. Nós só tínhamos medo de coisa perigosa. Nós mais antigos. Qual eram nossos medos? Mula sem cabeça. O véio do saco. Mulher do algodão, saci. Só coisa perigosa mesmo assim. É uns troços que não tem como não ter medo.